Tá gravando ou não tá? Sejam bem-vindos a mais um programa Se preparem para ficarem boos O que eu já falei diversas vezes para você, Vena Prega na boca Tá bom, eu vou calar a boca No programa de hoje eu irei falar sobre a diferença entre galinhas de granja e galinhas de terreiro O nome mais popular é a galinha caipira, mas eu gosto de chamar galinhas de terreiro Ah, Nath, você já chegou na fazenda de galinhas dos M.E. Olá, eu já cheguei em si, só para esperar o Z.E. me aparecer Pergunta para esse, ele ainda vende aqueles boos deliciosos A principal diferença entre galinhas de terreiro e galinhas de granja É a maneira de como são criadas e alimentadas As galinhas de terreiro geralmente são criadas ao ar livre Ou seja, no seu quintal, na frente da sua casa ou sei lá onde você queira criar elas Posso criar elas no meu quarto Por que caramba você ia criar galinha no seu quarto? É que elas acordam cedo Desperta do que chocamos, seria da hora Enquanto as galinhas de granja são criadas em ambientes fechados e recebem uma alimentação controlada Falando em alimentação, as galinhas de terreiro tem uma alimentação mais variada Incluindo grilos, vermes, baratas, formigas e outras fontes de proteína Que nojo! Já as galinhas de granja são geralmente alimentadas com ração industrializada Quem choca mais ovos? Galinhas de granja ou galinhas de terreiro? As galinhas de granja produzem mais ovos, já que elas são de fato criadas para chocar ovos Já que consomem rações industrializadas Entre esses dois tipos de ovos, qual deles tem um omelete mais gostoso? As galinhas de terreiro são mais gostosas Quanto tempo demora até as galinhas atingirem sua fase adulta? A galinha de granja alcança a fase adulta entre 4 a 6 meses Já a galinha de terreiro alcança a fase adulta entre 8 a 9 meses Isso tá me dando em fome A carne mais gostosa A galinha de terreiro sem dúvida ganha de lavada nesse quesito Galinhas de terreiro são mais caras Oh, me falaram que você era bom em linguagens de todo tipo Traduz o que minha galinha fala, por favor O que ela disse, rapaz? Ela falou que a galinha ia vomitar o mundo novamente O quê? O quê? O quê? Amém.